Quais são os impactos do aumento do endividamento das famílias brasileiras? Entenda agora as consequências desse fenômeno. A educação financeira é, sim, um movimento que precisa acontecer e se aprofundar. A gente tem falado sobre isso aqui no canal. O Banco Central tem várias medidas de cidadania financeira e de educação financeira para tentar buscar soluções para poder lidar com isso. E o próprio setor privado também vem se preocupando bastante em tentar evitar níveis de endividamento que não são, digamos assim, deletérios. É, e assim, uma coisa que quando a gente fala isso da solução de educação financeira ou do endividamento que não é um endividamento problemático, vale mencionar também essa questão do corte de renda, né? Porque esse endividamento que a gente está vendo alto, o endividamento das famílias de alta renda subiu também. Mas aí já subiu naquele perfil que é considerado endividamento natural, né? O saudável que você está endividado porque você compra coisa no cartão de crédito, vai pagar daqui a um mês, tudo bem. Isso teve associado ao retorno da pandemia, então as pessoas estão voltando a viajar, férias, não sei o quê. Quando você pega, aumentou o endividamento das famílias de alta renda, não foi nesse perfil problemático, né? Então acho que tem essa questão de que tipo de endividamento estamos falando. E aí o endividamento que está problemático, né? Que está causando esses problemas de saúde mental e de, enfim, além de saúde financeira, é das famílias mais pobres, né? E aí quando você fala, né? Acho que até é bem legal quando você fala, tem as iniciativas do governo, tem as iniciativas do setor privado, tem iniciativa de produção de conteúdo. Então quando a gente vê canais grandes como o da Nath Finanças, que são voltados para a educação financeira desse público, né? Acho que para quebrar um pouco a ideia de que educação financeira é uma coisa... Ah, não, é só para rico. Não, é importante que as pessoas entendam e tenham ferramentas, né? Para poder fazer escolhas que não deixem elas... Ou minimizem, né? Enquanto não tem outro tipo de solução, essa angústia. Mas soluções, assim, para o problema de endividamento, não do ponto de vista do entendimento, né? A pessoa entender, ela pode minimizar, ela pode administrar um pouco melhor, mas se ela não tiver a renda, também não vai ser o que vai, não vai ser a bala de prata. Então quando a gente vai olhando as medidas que estão sendo tomadas, né? A gente viu algumas medidas que foram bastante consideradas de curto prazo, né? Pelos especialistas. Então quando a gente vê, ah, o auxílio indo até dezembro, ou liberar o FGTS, são medidas que de fato, por exemplo, num primeiro momento ajudaram, mas foram consideradas de curto prazo, inclusive logo depois voltou a aumentar. Porque, né, o que se fala que é necessário, é engraçado, né? Porque não é difícil dizer o que precisa, é muito mais difícil executar, né? Então quando a gente fala, ah, não, o que precisa de A, B, C e D, parece, nossa, é muito fácil, vai lá e faz. O problema costuma estar mais até no como. Mas em geral é isso, é ter essas iniciativas de educação financeira junto de políticas de assistência social, foco em melhorar o mercado de trabalho, não meramente diminuir o desemprego, mas melhorar a qualidade dos trabalhos gerados, de combater a inflação, que está corroendo o poder de compra. Todas essas medidas, elas são relativamente conhecidas, assim, ah, é isso que tem que fazer. A gente tem uma dificuldade aqui no Brasil de executar elas, principalmente, a gente está em um cenário, né, de ano eleitoral, então é mais difícil ver esse tipo de política de forma mais estável. Mas enquanto não tiver, né, enquanto as pessoas não tiverem renda, para não precisar se endividar com coisas básicas, enquanto elas não tiverem conhecimento dos produtos financeiros, para na hora de usar produtos de dívida, fazerem escolhas positivas e que não prejudiquem a saúde financeira delas, vai ser muito difícil a gente sair desse cenário, né, a gente tem que, vai ter que dar algum jeito de equilibrar as duas coisas. E aí, para acompanhar e ver se a gente vai conseguir fazer isso ao longo do ano, ano que vem, para frente, você já tem que se inscrever no canal, ativar o sininho, continuar acompanhando o Cashless, porque a gente vai continuar fazendo essa atualização para você. Isso aí, clica no sininho.